Oi pessoal, eu sou Vinícius Mouzinho, sou ator da Multifoco, e hoje a gente vai bater um papo com, por acaso, o conterrâneo meu, lá de João Pessoa, o Elton Fagner, que está aqui com a gente, e ele está representando a Cia Atores da Fábrica. Pedi para o Elton falar um pouco da Cia, da escola, como é que nasceu aí. Massa, massa. Bom, obrigado, Multifoco, obrigado, Vinícius, um grande parceiro aí, a gente fez um trabalho recentemente, incrível, e é muito legal estar aqui representando o nosso coletivo. Bom, a Companhia Atores da Fábrica fica situada aqui na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ela é fruto de uma escola de teatro, essa daqui, está na blusa, está vendo? É a Fábrica de Atores, material artístico, conhecida pela Síndrome da Fama, mas não tem nada a ver com o famoso, mais pela metodologia, enfim. E aí, a Companhia é formada por professores, como eu também sou professor da escola, o Alexandre Gomes também é professor da escola, o Alexandre Fernandes também faz parte da equipe, está de frente lá desde o início. Eu cheguei, eu estou aqui 10 anos, o Alexandre está desde a sua fundação, há 19 anos atrás da escola, e atualmente nós três que estamos mais de frente, com os projetos, com a escola. E para completar a companhia, quem são essas pessoas que estão junto com vocês? São alunos e ex-alunos da escola que fazem parte, boa parte dessa galera hoje está na Martins Pena, está na Unirio, está no mercado, também trabalhando, e a gente vai se esbarrando. Eles têm também projetos que a gente faz, a gente só faz muita coisa para sobreviver, e também tem os nossos projetos aqui no nosso grupo. E a gente faz espetáculo, faz cena curta, participamos também de muitos festivais do Rio de Janeiro, de esquete, também de espetáculo longo, enfim. E a gente vai resistir sobrevendo por aqui há 19 anos. E a companhia da Fábrica é isso, a junção dessa galera, a Baixadez. É um movimento totalmente descentralizado daqui do centro-zona-sul, que a gente escuta falar tanto, e tantos grupos às vezes se encontram com essa dificuldade. Eu não sei se dificuldade ou comodidade, mas fica aí a pergunta de sair desse eixo centro-zona-sul. A gente teve a oportunidade de ir, por exemplo, lá no Sesc Nova Iguaçu, no final do ano passado, apresentar a palavra progresso. E, velho, que estrutura fantástica que o Sesc tem, né? A Fernanda Montenegro já fez uma fala aqui, para ela, um dos melhores palcos que ela já criou no Sesc Nova Iguaçu. Ela gosta muito, muito massa. É uma pena, cara, porque você vai lá ver espetáculos, às vezes tem oito pessoas, espetáculos bem de fora do país, de outros estados, espetáculos incríveis. Mas que não tem, assim, é difícil. Muita gente aqui não sabe que tem teatro lá. Você acredita? Não sabe. Mas sabe que tem piscina. Tem uma piscina lá que domingo está cheia. Agora, teatro, mas também não tem muita divulgação. Você não vê aqui no centro da Nova Iguaçu espetáculo e tal. Não se acha, assim, no Sesc, porque você chega lá e está vazio. Se for nosso apenas, porque eu estava aqui no livro. Quando você vai para um festival, no caso de um Contra Arte, é diferente porque o próprio festival promove algumas atividades. Então, a galera acaba levando ônibus, escola, também consegue encher. Mas o Sesc em si é um trabalho incrível, mas que, infelizmente, eu acho que poderia ser mais divulgado para, enfim, também ter certos incentivos para a galera da região. Eu conheci o Wellington, como ele falou, na montagem do Revolução da América do Sul, baseado no texto do Uau, que, na verdade, lá estreou na Unirio como ensaio para uma revolução, onde eu recebi o convite do Wellington, por indicação do Cássio e do Júnior, para fazer a direção musical. E aí a gente se conheceu, descobriu que era conterrâneo e a forma de trabalho bateu muito. E é um dos motivos que fez a gente convidar a figura do Wellington, representando a Cia, atores da fábrica, por ter esse trabalho que tem uma afinidade no fazer mais artesanal. É um teatro que tem um envolvimento com a questão política também. E, coincidentemente, a gente tem pesquisado mais recente agora, essa questão das relações de trabalho, que nesse texto do Uau é totalmente presente. Praticamente a espinha dorsal do texto. E aí eu queria trocar contigo, Wellington, um pouco como que a Cia está fazendo nesse momento de isolamento, de não poder encontrar, porque você não pode ensaiar porque é aglomeração, você não pode apresentar porque é aglomeração. É um momento que a gente não pode se aglomerar e teatro, basicamente, é aglomerar a gente. De uma forma muito resumida, o teatro acaba fazendo isso. E, coincidentemente ou não, esse material vai lá no dia 6, que é um final de semana que seria o primeiro final de semana de estreia do espetáculo no Poeirinha. Por conta desse contexto inteiro, teve que suspender. Pois é, um dia realmente, fica até assim de falar, que a gente, poxa, investi tempo, domingos ali de manhã cedo, eu lembro que a gente enfrentou o temporal para chegar em ensaio, adaptando, enfim, tudo já engatilhado. E a gente ainda teve a expectativa de que um espetáculo fosse rolar, assim, não, até junho, as coisas vão voltar, pelo contrário, cara, só está piorando. Muita gente, poxa, deixa de ver tanta gente morrendo. Pessoas aí, esse fio passando cada vez mais com as duas pessoas, infelizmente, o presidente jogou no contas, sabe? Então, tudo é muito difícil. Agora, é um dia realmente difícil para a gente, mas, enfim, faz parte, realmente, quando tudo melhorar, a gente volta, não sabe como, mas esse projeto, ele está vivasso, assim, nesse sentido. A gente até vai conversando, mas fizemos uma... A gente faz uns encontros. Eu estou mais falando com o produtor, com ela, a gente está articulando estratégias. Então, a gente está, isso que a gente está tentando, não tem, mas o que tem, a gente vai tentando, mesmo sabendo que alguns, a gente faz a inscrição, sabendo que não vai passar, porque são sempre as cartas marcadas que acabam entrando, como esse do SESI, que passou agora, que você olha lá os pedidos aprovados e fala assim, pô, o que eu vim fazer aqui? Porque você já sabe que são sempre... Respeito, eu acho que eles realmente também devem ser aprovados, com o trabalho que tem sido incrível, mas acho que a gente também tem que ter oportunidade e acho que isso poderia ser melhor visto, infelizmente, por cair com o SESI, uma questão. Então, em relação à companhia, a gente, a companhia em si, ela está realmente, assim, se dando, a gente está se permitindo respirar. Até em respeito à saúde mental da galera, muitos deles não quiseram ter conexão virtual, preferem ficar mais isolados, outros já estão produzindo live, fazendo alguma coisa. Então, a gente falou, olha, não adianta a gente forçar. A gente, por exemplo, estava com a cena curta plantita do Gonçalves, que ganhou pelo Júlio Popular do Festu, então a gente iria estrear em agosto. Então, o dramaturgista, que é o Cássio, que fez, finalizou a dramaturgia, a gente estava em processo já de encenação e a gente teve que parar. Aí a gente fez uma reunião via Zoom e aí a gente vai fazer o quê? E aí ficou aquela coisa de não sei, acho que vai ser complicado, tem também a questão de internet, às vezes um colega tem dificuldade, então é tudo muito difícil. Então, a gente tem uma certa precariedade, a gente vai tentando, enfim, e a gente resolveu, então, pausar, porque a gente até pensou, ah, vamos fazer leitura? Então, começa a gente falou, o cara não está forçando a barra, vamos esperar mais um pouco. Então, a gente segurou, até porque vai se adiar, não adianta achar que vai estrear em agosto, isso é o ano que vem agora. Então, o projeto do Poitito, que era o que se transformou em espetáculo, parou. O Ricardo, o Homem do Seu Tempo, que é uma peça também do Shakespeare, que eu dirijo, o Alexandre Atua, a gente tinha acabado de entrar em cartaz na Saia das Cílias. Poxa, aí tu imagina, assessoria de imprensa, produção, paga o teatro, tem tudo e aí você para. Então, o trabalho também parou. Então, assim, são os dois projetos que a gente estava, assim, trabalhando, né? Um já estreando, o outro para estrear. Não teve o que fazer, assim. A gente simplesmente falou, vamos dar esse tempo, vamos esperar. Então, a gente faz até reunião, mas para falar da escola, porque as turmas, elas não pararam, a gente continua dando aula de teatro virtualmente. Então, a gente está se encontrando, a gente está se reinventando, fazendo uma nova grade virtual, porque não dá para você achar que o que você faz na sala de ensaio é o que você vai fazer por aqui, não é. Então, a gente está se reinventando, descobrindo junto com os alunos, como que usa isso, como que faz isso, e tentando não encher ele do isso, de fato produzido. E aí, assim, a companhia não está apresentando nada, mas a gente até disponibilizou o infantil nosso, que é o Másco de Oxente, que é a adaptação do Másco de Oxe, que foi gravado um tempo atrás, e a gente disponibilizou o NIRRIU até pelo projeto Artes Cêntricas em Extensão. Aí o NIRRIU disponibilizou para que, como se existisse, existia um trabalho nosso. E a escola, ela está com peças, não peças, mas a gente está chamando de conteúdo artístico, performance, enfim, trabalhos que a gente está produzindo de casa. Então, os alunos, eles gravam cena, mandam para a gente, a gente vai dirigindo, vem para cá, vai para lá, e a gente está fazendo uma mostra virtual no nosso canal do YouTube. Então, a galera entra aos sábados, assiste lá, cada turma vai apresentando suas cenas, debatendo, é uma forma da gente não parar para que a escola se mantenha viva, esse mês agora, sábado que vem, não, dia 30, é, dia 6, então vou falar. Dia 30, a gente já foi para o terceiro mês de aluguel, já são quase 10 mil reais que a gente está devendo no nosso espaço, que é o espaço da escola e da companhia, que é onde a gente ensaia. Então, sempre uma boa a sua. Então, 10 mil. O próximo já vai para quase 14 mil. A gente falou com o dono do espaço, o cara falou, quando voltar tudo, vocês vão pagando, só que a gente não sabe o que fazer. Tem nosso acervo de figurinos, de montagens, de peças, e a gente fica assim, vai botar tudo na rua, vai levar para as nossas casas, e a escola, pô, é enorme, tem muita coisa. E a gente não sabe o que fazer. Já pedimos ajuda para a prefeitura muito tempo atrás, o prefeito nada ajudou, se fosse pelo governo dar uma relação, a gente já estaria na rua. Foi feita uma campanha para diversos artistas, Renata Sorrar, Matheus Solano, Matheus Nastergalho, fizeram um vídeo pedindo para a gente, pedindo força, nada. Pelo contrário, o prefeito ficou até chateado daqui, porque expôs o nome dele, mas nada ajudou. E a gente continua. Como que a gente sobrevive? Rifa, sorteio, campanha, antes da pandemia. A gente fazia trem, vendia bolo, às vezes fazia sinal, isso toda a galera. A sala, inclusive, foi construída porque 100 alunos fizeram uma campanha, festa, peças, festival interno de esquete, é a forma que a gente vai produzindo. E ela vai se mantendo a partir da economia criativa. É o que acontece. No momento de pandemia, se a gente vivia ali na beira, imagina agora. Então, agora, a dívida que está se acumulando, a energia que daqui a pouco vai se cortar e a gente realmente não sabe o que fazer. A gente faz é, a gente continua produzindo online e tentando entender quando isso vai passar, quando as coisas podem melhorar. Então, a gente ainda, seria mentir da minha parte para você, não, a gente não, a gente está muito ferrado mesmo. E a gente está tentando, aí tem uma vaquinha que foi feita pela galera daqui, essa vaquinha, vou passar, pode estar disponível aqui para quem quiser ajudar, saber mais. E a vaquinha para a gente tentar amenizar esses custos. Porque a tendência é, a gente até diz, olha, a escola está com coronavírus, ela está no respirador. Entendeu? A qualquer momento, ela vai morrer. Porque não vai ter como manter isso daqui. Entendeu? É, porque ajuda a sociedade civil, pagando 10 reais de bilheteria, porque aí você não tem peça. E quando voltarem as peças aqui no nosso espaço, você vai botar quantas pessoas? Cinco? Afastadas? E quando isso vai acontecer? Você cobrando 10 reais? Então, assim, é difícil? Você não tem o que fazer. Então, assim, a gente fica assim, dividido entre a companhia, escola, sala, como administrar. E a companhia existe, porque a escola existe. Então, como a escola acaba, a companhia para ficar viva vai ser difícil, porque elas estão muito conectadas. A gente respira isso aqui 24 horas. Então, essa é a nossa situação atual, aqui da companhia e da escola. É difícil, né? Ter perspectiva de volta, né? Eu estava vendo essa semana, o pessoal lá da Multifoco mandou no grupo uma imagem do Berlin Assembly, uma sala lá de Berlin, que eles já estão começando a flexibilizar um pouco algumas atividades e tal. e a foto é gigantesco, assim, é uma foto de uma parte, lógico, mas você não consegue contar nos dedos, assim, 10, 14 dedos, porque são separadas, né? Tem uma distância limite. E aí, eles até colocaram cadeiras para casal e cadeiras individuais. mas tem teatro que acaba, porque aqui na Tijuca, por exemplo, um teatro menor que é o Zimbinski, se você faz isso no Zimbinski, vai ter sessão com isso, seis, oito pessoas. É muito louco. E tem gente produzindo ainda virtualmente, né? Tem o Filho do Presidente, que o Ricardo Cabral fez, né? Eu assisti recentemente, ficou interessante, mas é um outro lugar, né? É um outro tipo de arte dramática que eu ainda não sei localizar onde que está, se teatro, se cinema, mas com certeza é uma obra audiovisual, né? Não tem como negar. E também a direção do Juracy, que fez 12 pessoas com raiva, né? Tem que ver. O Júnior até falou, você tem que ver. E eu falei assim, vou ver, mas não consegui, vou ver. São propostas diferentes, né? Um é mais no 2D ali, nesse formato de reunião, né? As pessoas ali, como se fosse uma reunião mesmo. E o do Ricardo, ele brinca mais com a câmera, né? Ele sai experimentando mesmo, assim. Ele ressignifica coisas, objetos. Eu acho que está mais próximo do trabalho que o teatro faz, de uma certa forma, no sentido de ressignificar coisas, né? Ali no palco, né? De construir o cenário através do diálogo, do texto, ou uma atmosfera criada ali. Faz uma proposta bem interessante. E a gente caiu nessa dúvida, né? A gente tem essa dúvida dentro da companhia até hoje, sim. E aí a gente produz material, seja live, ou seja no próprio Zoom, ou a gente grava e edita para botar disponível na página do grupo no YouTube. E esse dilema é eterno, né? Uns querem, outros não. Mas aí a gente é um... Interessante, né? Está todo mundo nessa onda. Você falando, eu estou me identificando aqui com o nosso coletivo. Realmente, é isso mesmo. E essa dúvida, né? E aí, a gente faz ou não, né? Também tem um pouco essa relação para o teatro menos, mas para a faculdade, por exemplo, está uma grande discussão. E aí, a gente se adapta à educação à distância ou não? Porque o governo já quer, de certa forma, impor a educação à distância, que é uma forma de sucatear o ensino, ainda mais de teatro, né? Vamos dizer. E aí, a gente cede, a gente dá o jeito da gente para isso funcionar. É possível para esse momento, mas pode ser que o governo entenda que não é só para esse momento, que seja de eterno e queira empurrar isso goela abaixo quando as coisas normalizarem, né? Então, tem esse momento de resistência, né? E aí, é importante resistir agora e não ceder para esse tipo de coisa, porque depois, quando voltar, a gente quer voltar a fazer a coisa presencial, né? Fazer o teatro com aglomeração de pessoas, né? Com a gente. Troca, que é tão importante. Eita, difícil. Cara, é muito complicado isso, essa questão da própria linguagem, né? Muita gente fala, ah, mas isso que vocês estão fazendo não é teatro. Ah, isso que vocês estão fazendo não é cinema. Ah, isso, cara, mas é difícil. você fala o que que é, porque, assim, a gente está tentando, a gente, na verdade, está aprendendo fazendo, né? Essa é a grande questão. É claro que não tem a sensação, assim, teatro presencial é presencial, assim, vai ter a miradade, né? E tantos outros dizem, ó, não, não é, enfim, tem toda a teoria, essa teoria da presença, tem que ter. Aí, outros já falam, não, mas, faz um momento que a gente está tendo a troca aqui, partilhando, etc., a gente vai produzindo e, quem sabe, futuramente, a gente vai entender o que que a gente fez na pandemia. Ah, a gente fez isso. Aí, terão os teóricos aí que vão saber falar melhor que a gente e a gente fala, então, a gente vai precisar fazer. Beleza, é isso. O negócio está produzindo e acho que faz bem, cara, é a nossa saúde mental. Eu, por exemplo, comecei a ficar mal. Que bom que você... Aí, você falou, falou desse movimento, né, que, assim, pode não ser teatro, mas é um movimento do, movimento do teatro, né? Das pessoas de teatro, esse papo nosso, o papo que a Bárbara teve com a Deise do Grupo Stats e você fez um movimento bem no início, né, de bater papo com pessoas em formato de live. Você convidou algumas pessoas para falar sobre o teatro, né, como que as pessoas pensavam nesse momento e o momento posterior, né, como que se imaginaria um retorno. Você conversou com a Cecília Boal também, né? Eu assisti até o dia. Você fez com ela. Eu falo a gente, né, todas as pessoas que estão ali na live, veio essa questão, eu falei, poxa, eu queria discutir, sei lá, o que que tá passando agora? Porque, a princípio, foram muitas dúvidas. E aí, eu convidei o Elton Júnior, que foi um dos primeiros, que é o nosso dramaturgista, é um genial esse cara, eu sou muito fã dele, cara, é um gênio, e a gente bateu um papo e muitas coisas que estão acontecendo nesse momento, ele fala naquela live, que é muito legal, porque ele conta o teórico, ele fala, olha, aí eu comecei a falar das linguagens, de como que vai ser, de como que seria, tudo pegando referência de pessoas que já estavam falando, embora do país. E aí, eu assisti anteontem, eu falei, caraca, é exatamente o que tá acontecendo com nós conversando naquela live, assim. E foi muito legal. E aí, depois eu falei assim, poxa, tá muito repetitivo, a gente começa sempre a ficar falando disso. e aí a gente começou a partir para outros debates. A Cecília Boa participou também, a gente falou do próprio Revolução na América do Sul, falou isso no atual. E depois eu tive que parar por questão de internet, que eu tive muito, enfim, começou a dar problema, e aí eu falei, vou dar um tempo de live, depois eu volto. Só que agora eu olho no Instagram, cara, são 30 lives ao mesmo tempo, 40 lives, e eu fico assim, meu Deus, o que eu vejo? É muita live. Então, eu pensei, olha, se eu for fazer live, eu preciso realmente, primeiro, fazer o que eu quero, né? de ter um certo conteúdo, sabe? Conteúdo mesmo, que às vezes, sei lá, eu acho que é importante a gente fazer alguma coisa que, sei lá, quem está ali, troca, possa contribuir. E aí agora eu vou fazer, com o Alexandre, a gente está para fazer uma live do espetáculo do Ricardo III, ele, o Ricardo, no seu tempo, e a gente está estudando o formato, mas ele deve fazer cena, e aí eu entro comentando, falando, a gente vai, talvez, discutindo, a gente está pensando, trazer um especialista em Shakespeare, que vai falar desse Ricardo periférico e esses ricardos que a gente tem no nosso sistema político, né? O Witzel, o Bolsonaro, seja o próprio Lula, então a gente vai estar falando desses ricardos que a gente tem. Então, isso me anima, porque a gente já está publicando ali, não é o espetáculo do teatro, mas tem uma troca, tem um leg de possibilidades para as pessoas vão estar participando. A gente só não sabe se a gente vai fazer aberto para todo mundo fazer sessões, as pessoas vão garantir o seu lugar, sua cadeira virtual, então vai ser para 20 pessoas, semelhante o que a gente está fazendo aqui. 20 vão estar assistindo, depois vai ter um momento de debate, então o projeto que a gente está fazendo para a quarentena, passando isso, sendo bem sincero, é largar esse trevo aqui e voltar para o palco, porque é o que eu gosto, porque isso aqui, falar para você, cansa, é esquisito, entendeu? Por exemplo, estou fazendo isso aqui de antigo agora, mas não tem ninguém aqui, é esquisitão, entendeu? Tem um aparelho aqui agora, você está indo, então assim, é uma sensação legal, mas que bom que tem, porque se não fosse isso, a gente não está nem conversando, que bom que tem tecnologia, que avance, mas o nosso teatro é uma arte milenar, né, cara? Ele nunca vai deixar de existir, as lives falavam muito sobre isso, porque alguns teóricos dizem, olha, o teatro, depois da pandemia, não vai ser mais um vídeo, o teatro vai ter que ser, não vai ser do jeito que é, mas deixar de existir, ele não vai, veio a rádio, veio televisão, veio cinema, o nosso público diminuiu, diminuiu, é difícil ser público, é difícil, mas ele continua vivo, e ele nunca vai deixar, porque como a Miradagy fala, a Miradagy tem uma fala, que ele diz assim, o teatro, é você, você é o teatro, o teatro, ele está dentro da gente, é você se expressando, é você falando, é você se comunicando, então ele não vai morrer, entendeu? Porque ele está na sociedade, não tem como tirar, ele não pode deixar de existir, então é isso, ele não vai, porque a gente que está com a gente, vai estar sempre aí, e torcer para isso, porque é difícil, é muito difícil, você está produzindo coisa online, e você não tem, por exemplo, a gente não tem cursos, a gente não tem na nossa companhia, uma formação, por exemplo, a gente não estava, aspas, preparado, acho que ninguém estava, mas eu digo assim, no sentido de você ter um expert no grupo, e não, não, a gente está, como que faz uma live? A primeira pergunta foi essa, como que bota ao vivo no YouTube? Aí fizemos uma primeira no YouTube, o YouTube derrubou, a gente já tomou um strike, porque tinha negócio de direito autoral, por causa de um som, olha aí, a merda, os ignorantes, entendeu? Amadorismo, mas é porque a gente não está tentando aprender, a gente não, a gente foi ver, o que é strike? Foi esse strike de boliche, e a gente foi começar a entender o que é strike no YouTube, então o grupo, aí a gente está dividindo, a gente pesquisa umas coisas, eu pesquiso outras, a gente vai dialogando, e a galera que está junto vai ajudando, e a gente vai se entendendo, é isso que está rolando. Massa, você falou um pouco antes, que eu, esse comentário das pessoas dizendo que o teatro ia deixar de existir, porque como se fosse um processo de um certo progresso, que algumas pessoas defendem, e o Krenak faz uma fala muito interessante sobre isso, que as pessoas pensam que sempre algo novo vem para substituir algo velho, e esquece que as coisas coexistem, as coisas não vêm para se anular, elas podem vir para facilitar, e elas coexistem, e tem pessoa que vai preferir estar conversando por videoconferência, tem pessoa que vai preferir estar indo ao teatro, tem gente que vai preferir estar assistindo Netflix em casa, ou no cinema, sabe, tem as coisas que existem, e às vezes a gente esquece disso, porque a TV veio para derrubar o rádio, o Netflix veio para acabar com o cinema, e eu tenho muita convicção de que quando normalizarem o fluxo de pessoas nas ruas, esse reencontro da gente, eu acredito muito que as pessoas vão estar com asco nesse aparelho minúsculo, porque eu já estou nem aguentar esse negócio, é o dia inteiro, sempre as demandas surgem dele, alguém fala comigo pelo celular, é o tempo inteiro, o tempo inteiro, caraca, eu não posso soltar essa merda em casa, porque vai acontecer alguma coisa, ou do trabalho, ou do grupo de teatro, ou alguma coisa que eu tenho que fazer, e está naquela porra dali, caraca, que horas que eu vou me livrar desse negócio, é muito louco, é muito tenso, e o Amir Haddad, eu fiz uma live com o Amir Haddad, que eu chamo de papo de arte, que estava convidando a galera, e aí o Amir falou uma coisa assim, primeiro vai começar pela rua, porque é o local aberto, então acredito que o teatro de rua, as performances na rua, ali é o lugar que deve começar, é mais provável, mas uma coisa que é interessante, que eu nunca senti tanta vontade de abraçar, eu nunca senti tanta vontade de estar junto com gente, assim, sabe? E olha que a nossa arte é isso, o teatro é um encontro, mas tanta gente que não é de teatro, eu falo, eu falo, cara, eu quero sair logo, quando eu acabar isso, eu quero um bar, eu quero juntar todo mundo, eu quero nem que seja pro culto, e se agarrar uns crentes todos, mas enfim, pessoas que eram com necessidade, e pessoas essas que até então eu falava que às vezes dentro de casa as pessoas não dava nem bom dia pra família, dava no grupo da família, bom dia, oi mãe, traz uma comida aí, aluno meu que falava isso, nem falava dentro de casa, a mãe, o celular, o pai, o filho, quem se comunicava, e hoje é o que tem, então vamos usar, a gente cansa, então acho que de certa forma a gente fala assim, caraca, a gente precisa da relação, a gente precisa do outro, realmente isso é necessário, então o que você falou é interessante, quando isso tudo passar, a gente vai ter essa sensação de que talvez, talvez também, porque o ser humano é uma espécie de esquisito, eu acho, o ser humano é uma porra louca, é um negócio doido, eu não sei, eu acho que sim, mas não dá pra saber nada, pra você ter um Bolsonaro eleito, entendeu? Qualquer coisa é possível, então é isso. Infelizmente, obrigado, agradeço mais uma vez, chamo de foco, a você, quando me indicaram para o trabalho, falaram assim, ele é foda, ele é difícil de citar, porque ele não tem tempo, e aí quando você falou, topo, tô sem tempo, mas tu topou, que tu chegou, pro trabalho, começou a acontecer, e falou, que bom que esse cara tá com a gente, então é muito legal, a gente ter amigo, além de ser baita profissional, como você é, então obrigado, o de foco é uma referência pra mim, sempre eu terei o Ricardo, a Bárbara, todos vocês, tem uma companhia que eu vou assistir o espetáculo pra aprender, e estar hoje conversando com vocês é uma honra mesmo, o nome da Escola Fama, o nome da Companhia Atores da Fábrica, o nome do elenco de produção, enfim, todos esses coletivos, essas pessoas que a gente precisa se aglomerar, em nome de todo mundo, obrigado, e espero que tudo passe logo, que a gente volte aos palcos, a se abraçar, vamos estrear o nosso espetáculo em breve, com certeza, ano que vem, porque eu já disse que esse ano é um ano cancelado, mas vamos estrear, a gente tem que pensar acho que em algo muito maior aí, são essas vidas, essa vacina que tem que sair, resolvendo a situação, nosso teatro vai voltar do jeito que tem que ser, então obrigado pelo convite, tá bom? Um grande beijo em vocês, fica bem, se cuida, álcool na mão, máscara, e é isso que temos pra agora. Valeu, um beijo, um beijo, muito obrigado mais uma vez, e é recíproca essa admiração, quando a galera foi assistir a Revolução, o pessoal ficou caraca, eu fiz questão de chamar todo mundo pra assistir, foi de um em um ali, mas a galera foi vendo, é um trabalho que rolou uma identificação muito boa, e talvez por isso o trabalho fluiu também, e aí tô doido pra voltar, pra gente trabalhar junto de novo. A gente lá na técnica assistia lá na cabine, junto lá, muito massa, aconteceu o negócio com o Flávio, e o Lear, eu fiquei muito triste, mas eu falei com o filho dele, no mesmo dia, o Marcelo, e ele me mandou um áudio, até fica arrepiado, até botei um pouco chorando, agradecendo, e aquilo foi a última homenagem que o Flávio recebeu em vida, foi do nosso espetáculo, ele ficou tão feliz, em meio a tanta coisa que não tá acontecendo no nosso país, politicamente, o retrocesso, ele ficou feliz em ver jovens ali, como nós, eu, você, aquele evento, produzindo, fazendo aquele espetáculo com tanta alegria, e foi um grande presente pra ele, bem, pra finalizar, então, queria agradecer pelo aceite, pelo encontro, né, esse encontro, esse junto distante, né, um conterrâneo meu, aqui no Rio, que a gente se deu bem demais, e em breve, espero, a gente vai voltar com a Revolução na América do Sul, vai pra rodar, que é tão importante, ainda mais nesse momento, agora, pós-pandemia, que vai ser de extrema importância, mas queria agradecer muito, Edson, pelo aceite, pela conversa, e que a gente se veja em breve. Obrigado. Obrigado.